Todo mundo tem seu medo Segredo que não deve se revelar O coração não é brinquedo Que você entra e sai Sem respeitar A vontade é te gritar Segundo por aí Dizer que eu existi Que eu sempre quis Era nós dois Sua opção é me negar Só pra manter as aparências Não há razão quer me enrolar Prefere fugir das consequências Fui diversão, me maltratar Mentir o que sofria na minha ausência Essa traição precisa acabar Não vou ser usado Só em caso de emergência Eu não vou suportar Ser mais eu Só em caso de emergência Coração não é brinquedo Coração não é brinquedo Você entra e sai Sem respeitar A vontade é te gritar Seu nome por aí Seu nome por aí Dizer que eu existi Foi diversão, me maltratar Não vou suportar Não vou suportar Ser mais seu Só em caso de emergência Não vou suportar Não vou suportar Não vou suportar Não vou suportar Não vou suportar